No leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada, e solicita a sua subscrição. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que tivesse a leitura da ata da reunião anterior e, posteriormente, a discussão da ata. Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 21 de fevereiro de 2019. Às 11 horas e 3 minutos, compareceram na sala das comissões a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Betão, Bartô, Coronel Sandro e professor Cleiton, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidenta deputada Beatriz Serqueira declara aberta a reunião. E, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Eugênio Ferreira, vereador e líder do MDB no município de Unaí, solicitando estudos e ações em prol da permanência da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, no município de Unaí. Comunica também o recebimento de correspondência publicado no Diário do Legislativo, em 16 de janeiro de 2019. Ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais. Passa-se a terceira fase da segunda parte, a ordem do dia, e compreende o recebimento, a discussão e votação das proposições. A reunião é suspensa, após o decurso do prazo regimental, a reunião é encerrada. Para discussão, deputado Coronel Sandro. Bom dia a todos. Só uma consulta com o tempo regimental, da minha fala. Muito obrigado. Uma cópia da ata, senhora presidente, por favor. Senhora presidente, caros deputados, convidados aqui presentes, profissionais da imprensa que estão aqui nos acompanhando, assessores. Na última reunião realizada por esta comissão, que foi suspensa, eu gostaria de deixar registrada, senhora presidente, que, doravante, como sugestão, para que os trabalhos dessa comissão avancem, que é isso que nós queremos, é que, caso ocorram suspensões, que estas sejam definidas o tempo. Porque o que aconteceu, na minha opinião, essa comissão aqui, foi um desrespeito, principalmente, às pessoas que nos assessoram e nos atendem aqui, que ficaram três horas e meia aguardando o reinício de uma reunião, de uma sessão, que acabou, não, acontecendo. Então, e esses profissionais são muito dedicados, são pessoas que estão aqui a tempo e a hora para nos atender, e seria, no mínimo, razoável que se definisse, quando suspender uma reunião, o tempo de suspensão dela, porque, assim, nós estaríamos demonstrando respeito com os convidados que aqui vieram, porque, se fosse definir um tempo, eles talvez ficassem para continuar assistindo, ou não, e também respeito a esses profissionais que, por obrigação, têm que ficar aqui, no mínimo, às quatro horas, ou o tempo restante que falta para quatro horas, que é o tempo máximo de uma reunião. Além desse aspecto, eu quero salientar, deputado Betão, que o nosso interesse, aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é fazer com que aquelas matérias que sejam de relevante interesse público para a área de educação, para a área da ciência e para a área da tecnologia, que elas sejam apreciadas, discutidas, votadas. Se vão ser aprovadas ou não, isso aí é outra questão. E, um outro registro que eu quero fazer, senhora presidente, é para que, doravante, quando tivermos convidado, quando nós estamos recebendo aqui agora, vai ter hino nacional, sim, se continuar a chorar, vai ter oração do Pai Nosso, conservadores em ação. Sejam bem-vindos, isso aqui é a casa do povo, viu? Então, fica aqui o meu registro, como sugestão, doravante, se, eventualmente, houver a suspensão de uma sessão aqui dessa Comissão de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Eu quero discutir também a ata passada. Deputado Bartô. Você não vai falar? Esperando abrir o meu tempo. Abriu. Ok. Primeiro, eu queria dar bom dia a todos que estão presentes aqui e comentar do triste episódio que aconteceu nessa última audiência e que faz a gente perguntar será que o pessoal quer produzir ou se o pessoal quer ir para o embate? Solidarizo aqui ao Coronel Sandro, deputado, deputado que é dono de sua palavra, senhor de suas falas e teve o seu direito cerceado, visto que não pôde nem concluir o que ele estava pensando em seu tempo regimental. sendo assim, ele reagiu, ele reagiu, conversei com ele, né? Acredito que reagiu de forma que eu não julgo adequada, conversei com ele, tive a oportunidade de conversar com o Betão também, conversei com o professor Clayton também, e todas as conversas foram bem tranquilas, no sentido de que a gente tem que buscar a paz para que possa ser uma audiência eficiente. E, quando eu fui conversar com a deputada Beatriz também, por meu espanto, ela queria embate, até numa conversa informal, onde eu estava ali para poder apaziguar as coisas. chateado com a reação dela, eu comentei, Beatriz, é melhor a gente partir para uma paz e conseguir produzir alguma coisa nessa audiência, que é tão importante, afinal de contas, a gente trata de educação, que é uma área que está muito deficitária, devido ao foco que foi dado nos últimos governos, principalmente o nacional, sendo assim, ao falar com ela que este comportamento dela, de uma postura muito turrona, iria acabar causando mais desgastes. E, de repente, fui interpelado, falando que eu estava ameaçando ela. Aquilo realmente me deixou bastante consternado, fiquei indignado, Betão, indignado, porque, da mesma forma que eu fui conversar com o senhor, e a conversa foi da mesma forma com o Cleito, da mesma forma com o coronel, quando eu cheguei para conversar com a Beatriz, catancou. Não deixava produzir, não deixava produzir, a conversa não rendia, e, de repente, ela me acusou de ter ameaçado ela, que é um crime, que é um crime, é uma calúnia, contra a minha pessoa, e é muito sério isso. E o pior, o que chegou para mim depois foi o líder do bloco vindo conversar comigo, pedindo para poder pegar mais leve, pois a Beatriz tinha se sentido ameaçada com minhas palavras, e que ela procurou o presidente da casa para poder comentar sobre essa nossa conversa. Para mim, isso é ultrajante, para mim, isso mostra como que não quer diálogo, não quer produzir, quer realmente embate, criar fatos, criar dados que não existem, deturpar palavras e criar realmente uma situação como a gente está vivendo aqui agora. Vai ser uma audiência que eu tenho certeza que não vai produzir nada hoje, porque a gente não está no clima para produzir. A partir do momento que a presidenta, como ela se auto-intitua, não sei se ela chama o presidente, Bolsonaro de presidente também, mas, enfim, se é para o embate, eu não vejo essa audiência, essas reuniões nossas, nossa comissão, produzindo. Então, acho que o ideal seria, primeiro, chegar em conclusão se querem realmente produzir alguma coisa aqui, ou se vai ser apenas um palco para tantos e tantos outros desavenças, porque comportamento assim, Sandro, acho que a gente não pode tolerar de forma alguma ser cear o seu direito e a liberdade da sua palavra é muito sério. Cercear a minha dignidade, falando que eu tenho que ameaçar uma mulher, pelo amor de Deus, todo mundo aqui na casa sabe como é que é o meu comportamento, com todos, funcionários, deputados, não interessa, jornalistas, todo mundo sabe o tanto que eu sou uma pessoa correta, educada e fina. Enfim, queria deixar aqui registrado e pedir para alterar a ata. Fazer um pedido, tá, presidente? Para alterar a ata e constar que a palavra do coronel Santos foi cerceada quando ele estava falando. Para discutir a ata, professor Betão. Obrigado, presidente. Senhora, presidente, senhores deputados, me estranha aqui os dois pronunciamentos dos deputados que me antecederam. O que eu escutei aqui na última reunião foi um deputado gritar para uma outra deputada que ela ficasse caladinha. E agora há uma inversão de valores aqui no pronunciamento dos deputados sendo, se considerando vitimados com relação à condução da mesa. Não dá para aceitar aqui, deputado Bartô, com todo o respeito, eu disse e me disse que ocorreu lá fora. Senhora, presidente, artigo 164, que eu fui mencionado. Por favor, deputado. Eu tenho que mencionar o senhor, mencionei o nome do senhor, mencionei os deputados que me antecederam. Então, nós estamos aqui... O senhor mencionou que eu... Por favor, deputado, vamos garantir a palavra, está com o professor Betão. Por favor, agora. Então, o que nós temos aqui, o que era a votação que ia ocorrer na semana passada? Qual era o requerimento do que ia ser colocado em votação na semana passada? Um requerimento do deputado Adalvo, se não me engano. Adalvo? Está aqui, não? Adalvo, de mesmo. Que trata de uma situação, de uma fresta que existe no sistema de ensino em Minas Gerais, em que as diretoras que percebem 50% de gratificação durante o seu período de gestão não é incorporado ao salário quando da sua aposentadoria. No entanto, deputado, a vice-diretora que recebe essa 25%, ela tem a incorporação no seu salário afim da aposentadoria. Essa é uma demanda que já existe há muito tempo. Era isso que seria votado. Não necessitava o deputado Bartô. de ser feita a suspensão, de protelar, porque é uma necessidade que muitas diretores estão para se aposentar. Eles estão aguardando que esse procedimento seja feito para que elas tenham condições de se aposentar e perceber esse percentual a mais. Portanto, acho que na Comissão de Direitos Humanos nós temos vamos ter requerimentos na Comissão de Educação. Nós vamos ter requerimentos aqui que serão requerimentos polêmicos com certeza tanto da parte ou da bancada do Partido dos Trabalhadores ou da bancada do PSL ou da bancada do Globo que nós vamos ter todas as condições de discutir. O que nós não podemos fazer é ficar em função de disputas políticas ou de discussões com relação a questões de pautas que não são afins é protelar discussões como esse requerimento que ia ser aprovado naquele dia que é muito caro para os diretores escolares. A mesma reivindicação que o deputado recebeu eu também recebi lá em Juiz de Fora deputado para que apresentasse esse requerimento. Então, acho que nós temos que aqui na Comissão de Educação ter essa sensibilidade sobre as pautas que estão aqui para nós para serem votadas. Já se encontra aqui por exemplo na hora do dia nós sabemos que tem uma pauta polêmica aqui os demais são requerimentos 15 requerimentos na maior parte dentro do prato de liberação de termos para determinadas escolas ou criação de superintendências regionais de ensino que eu acho que a gente precisa permitir que avance com tranquilidade. Obrigado, presidente. Para discutir deputado professor Cleiton para discutir deputado professor Cleiton Bom dia senhora presidenta bom dia senhores deputados bom dia a todos os presentes aqui aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu vejo que com grande preocupação senhores deputados essas questões que são pautadas muito mais por ideologias políticas ideologias partidárias do que qualquer outra coisa às vezes se tem a sensação de que nós estamos aqui ainda num palanque político e de que as eleições elas não terminaram quando na verdade existem uma série de pautas importantes para serem discutidas nessa comissão estamos diante de um processo de criminalização da nossa profissão da profissão de professor do sucateamento das nossas escolas públicas de um fenômeno que tem acontecido e está atingindo diretamente a nossa educação que são crianças que chegam para as nossas escolas numa situação de vulnerabilidade social vítimas de violência doméstica vítimas até da fome vítimas do tráfico de drogas e por aí vai além de todo o problema cognitivo que a gente tem se deparado nos últimos anos com o aumento de crianças com disexia descalculia desnomia desgrafia TDAH TDA um aumento considerável de crianças com síndrome de Asperger com autismo e cabe a nós nesse momento deixarmos de lado as questões políticas para pensarmos nos nossos alunos para pensarmos nos nossos professores para pensarmos nas nossas escolas eu disse isso no primeiro dia com todo respeito aqui aos senhores e as senhoras que estão aqui nessa casa mas eu tenho visto que o atual governo e por uma série de razões ele tem caminhado para uma questão de austeridade de economias dentro da questão do serviço público e nós então temos um dever enquanto membros dessa casa já que o nosso governo do estado ele se pauta por um caminho nós precisamos propor políticas públicas essa casa ela está vivendo um momento histórico um momento em que o legislativo pode se tornar protagonista de propostas de políticas públicas que sejam inclusivas e que possam transformar a realidade educacional o que a gente vê o tempo todo é a criminalização da profissão de professor o que a gente vê o tempo todo são discussões e locubrações que não vão levar a nada por isso eu peço que nesse momento nós deixemos de lado as questões ideológicas nós deixemos de lado as divergências políticas para pensarmos naqueles que esperam de nós que são os nossos professores os nossos alunos numa proposta de revolução da nossa educação através de uma série de projetos que eu tenho certeza que vão ser apresentados aqui nessa comissão ao mesmo tempo as pautas que chegam aqui elas precisam andar as pautas que chegam aqui são trazidas de pessoas que procuram os nossos gabinetes e que possuem ali os seus anseios e esperam tem uma expectativa que elas sejam discutidas aqui eu trago então a luz aí dessa comissão que nós tenhamos misericórdia em relação ao que está acontecendo a nossa educação no estado e deixemos de lado essas questões que tem trazido um discurso de ódio tem trazido polarização tem trazido divisão quando é o momento da gente se unir em prol de uma educação que possa de fato ser a educação que o povo espera que nós apresentemos aqui como propostas nessa comissão muito obrigado obrigada deputado senhora presidente reiterando o pedido de 164 o meu partido PSL foi citado pelo deputado Betão e eu gostaria de fazer uso da palavra deputado o artigo 164 ele se refere quando o deputado recebe ofensa acusações o que não aconteceu deputado partido político ou bloco ele se referiu de forma ofensiva de forma ofensiva está indeferido o seu pedido ele não ele não atuou de forma ofensiva ele não fez que a minha palavra foi cerceada novamente aqui pela presidente ok solicito pela ordem presidente peço o artigo 164 ele citou que os dois deputados que antecederam ele se fizeram de vítimas peço o artigo 164 presidente não está não está deferido deputado mais uma vez a presidente quer cercear as palavras de deputados pela ordem esse é o comportamento da nossa presidente aqui na nenhuma das situações se enquadram no artigo 164 ele falou que não está fazendo de vítima como você pode falar pela ordem a senhora não pode fazer esse juízo não deputado a coisa mais sagrada que existe no parlamento é a palavra de um parlamentar deputado coronel Sandro não lhe foi concedida a palavra é atribuição pela ordem é atribuição da presidência o deferimento do artigo 64 não houve citação ofensiva nem a partido político nem a deputados nessa casa então nós seguiremos os trabalhos da nossa comissão pela ordem deputado coronel eu quero dizer a senhora que muito embora não tenha havido citação nominal ao meu nome mas a referência que ele fez ao meu comportamento na reunião anterior foi uma referência depreciativa e isso caracteriza a ofensa e pela ofensa eu tenho direito de falar eu tenho direito de me defender ora é isso que eu quero eu quero me defender nos cinco minutos regimentais que o artigo 64 permite eu nem estou usando os cinco minutos pela opção pela ordem ok vamos então ainda em discussão da pauta eu solicito a retificação da pauta acrescentando da pauta não desculpa da ata acrescentando as notas taquigráficas da última reunião portanto ela não será votada nessa reunião passamos pela ordem pedi a retificação da ata a retificação regimentalmente tem que ser votada presidente mas eu não estou ela será votada a retificação proposta ela será votada não a retificação não é votada ela será colocada em votação na próxima reunião a matéria recebida e designação de relator a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores projeto de lei 4.247 de 2017 no primeiro turno deputado Betão ordem do dia segunda fase passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário veio à mesa dois requerimentos nós estamos em discussão e votação do requerimento 8.587 de 2017 em turno único cujo autor é a comissão de participação popular veio à mesa um requerimento para retirada de pauta e um requerimento para votação nominal do requerimento compreendemos? então primeiro nós vamos votar o requerimento da retirada de pauta que a votação seja nominal na sequência nós votaremos o requerimento para retirada de pauta em votação os deputados para encaminhar presidente ok para encaminhar o requerimento da votação nominal da retirada de pauta do requerimento 8587 deputado coronel santo senhora presidente causou-me muita estranheza assim que eu recebi a pauta dos trabalhos do que seria votado e apreciado aqui nessa comissão hoje a presença aqui do requerimento 8587 que em linha geral eu vou fazer a leitura aqui para que nós temos convidados então é bom que vocês saibam o que que esse requerimento propõe aqui e depois eu vou fazer o encaminhamento expondo por que que eu vou encaminhar contrário por que que eu vou encaminhar para tirar de pauta enfim deputado o que nós estamos votando o que nós vamos votar neste momento é a votação nominal depois que nós vamos votar o requerimento da retirada de pauta ah sim então desculpe o equipe não é a retirada de pauta não não é a votação nominal primeira a votação nominal então sim para encaminhar a votação nominal eu acho muito importante porque em vez de simplesmente manifestar-se permanecendo sentado ou levantando-se de acordo com a a diretriz ou a proposta de votação que cada deputado se manifeste sobre esse assunto que ele dê a cara a tapa que ele chega que diga ou eu sou a favor da ideologia de gênero ou eu sou contra ou eu quero iniciação sexual precoce nas escolas mas ele tem que falar para vocês aqui olhando nos olhos de cada um para que todos saibam a opinião do deputado porque quando se aprova em colegiado em votação simbólica secreta ou sem uma manifestação sem ser nominal fica muito difuso disperso e vocês que são a razão de nós estarmos aqui não saberiam qual a postura do seu parlamentar ou dos parlamentares que representam o povo mineiro então é importantíssimo gente que vocês olhem e cobrem dos deputados pela postura dele porque aqui no parlamento existem coisas sagradas que é o direito de voto do parlamentar a opinião dele sobre quaisquer temas e principalmente volto a repetir a palavra dele para se manifestar sobre qualquer assunto e que não pode ser ciada não pode ser ciada isso é tradição em todos os parlamentos do mundo então em caminho favorável viu presidente a votação nominal do requerimento que está em análise e por que eu faço isso Judith Butler alguém já ouviu falar desse nome Judith Butler é uma excrescência filosófica reverenciada em muitos lugares do mundo salvo engano hoje deve ser professora titular lá em Berkeley na Califórnia se dependesse de mim não seria mas acho que é ainda em uma de suas obras normalmente é sobre o feminismo empoderamento feminino e vai por aí afora ela desenvolve a teoria que chama de estudo de gênero identidade de gênero porque eles não gostam que a gente se refira a essa excrescência como ideologia de gênero que acho que é pejorativo que é um desqualificativo em resumo o que ela propôs e discorreu que as pessoas nascem não são nem do sexo feminino nem do sexo masculino a condição biológica não é relevante o que vai determinar futuramente é a construção cultural alguém vai deixar de ser homem ou deixar de ser mulher em decorrência disso e antes que me acusem aqui de ser homofóbico de ser fascista bicicletista turista eu já vou dizer não tem nada disso na verdade nós queremos é que a pessoa siga o seu caminho seja homem seja mulher que ela seja feliz que ela constitua família que ela encontre o seu par romântico e que vai viver as boas coisas da vida agora o que nós não aceitamos é que na escola na terra idade com crianças de 5, 6 anos se faça isso se influencie porque não é o local e nem o momento adequado de se tratar isso com uma criança eu creio que muitos aqui tem filhos talvez com 5, 4 anos e devem estar preocupados o que será que estão ensinando para as minhas crianças em sala de aula para os nossos filhos a educação sexual tem importância claro que tem quem cuida disso é a família em casa na escola e há controvérsia séria sobre isso não se sabe nem qual o momento adequado de se tratar isso diferente do que pregam os ideólogos da esquerda que querem abordar todo e qualquer tipo de assunto em sala de aula por mais complexo por mais constrangimento que ele cause às crianças e ainda ferindo salvo engano o artigo 19 do estatuto da criança e do adolescente salvo engano é o 19 que diz lá que nenhuma criança pode ser exposta a práticas e condutas constrangedoras para ela mas eles não se importam com isso não muito provavelmente talvez talvez eles até coloquem seus filhos em outros lugares mas querem para os nossos filhos esses ensinamentos perversos que vão corromper o futuro deles então eu estranhei mas estranhei demais porque essa casa já havia debatido sobre a ideologia de gênero ou como queiram identidade de gênero ou estudos de gênero isso foi debatido aqui no ano passado estão aqui as provas e por unanimidade foi decidido que qualquer menção a gênero seria excluída seria retirada não pela vontade pessoal de um deputado ou de uma deputada mas pela vontade do povo que estava aqui lotou essa galeria e deu a sua opinião reverberando o que o conjunto inteiro da sociedade estava dizendo eles vieram aqui nessa casa para dizer não mexam com nossas crianças não mexam com nossas crianças então estou encaminhando a votação nominal já estou antecipando o meu voto e estou dizendo por que e é importante que cada deputado também o faça e com todo o respeito que esse parlamento tem aos parlamentares com todo o respeito e a tradição de Minas Gerais nas questões relevantes a opinião dele será preservada o direito dele falar e defender o seu ponto de vista também será preservado e eu espero que a fala dele não seja cerceada espero porque assim fica bem claro quem defende o que e dessa maneira nós vamos consolidando uma nova democracia em que aqueles que tem um pensamento diferente da esquerda também podem falar podem se manifestar e não sofrer nenhuma reprimenda ou constrangimento por aquilo que defende porque essa é a verdadeira democracia e não a democracia que existia aí em que só a esquerda que poderia propagar as suas ideias então caros convidados deputados deputada deputado cárcio aqui líder do meu bloco deputado Ulisses deputado Bruno imprensa não há pelo menos por enquanto porque essa matéria já foi discutida aqui no passado espaço para se tentar por meio de uma jabuticaba um jabuti porque o jabuti não sobe em árvore sentar lá alguém colocou não adianta colocar isso aqui já foi a sociedade já falou nós não queremos das nossas escolas nós não vamos permitir essa ideologia nefasta chamada ideologia de gênero porque o nosso dever como pais como professores como agentes públicos é proteger todo o conjunto da sociedade mas em especial proteger as nossas crianças que são o nosso futuro porque elas são frágeis elas dependem e acreditam nos adultos e o adulto tem que estar lá para ensinar com bons exemplos e assim termina minha fala senhora presidente pela ordem presidente encaminhamento de voto para encaminhar deputado Bartô está sendo discutido aqui agora se os requerimentos vão ser votos nominais ou a votação vai ser feita de forma silenciosa geralmente para o pessoal que está aí fora para entender um pouco mais como isso funciona para as votações serem mais serem mais dinâmicas o presidente lê os requerimentos que tem que ser aprovados e no final ele fala se alguém tem alguma coisa contra se manifeste e nisso nós deputados temos que levantar para ficar claro que nós temos alguma coisa contra e o nosso voto contra é contra porém devido a a própria questão de boa fé ou má fé que o presidente demonstrou que não está disposto a colaborar com a própria comissão eu faço questão de pedir que seja votação nominal para que fique bem claro que cada um coloca e assim a gente incorra com risco de deturpações como já tem no histórico do ocorrido e sendo assim não venha ter nenhuma má interpretação do que quer dizer nossos votos até porque tem alguns requerimentos aqui que não são tão importantes mas como o próprio coronel Sandro informou tem esse requerimento que diz respeito a incluir temáticas de gênero e sexual no cotidiano escolar o que para a gente é muito sério então a fim de que não se ocorra como já ocorreu na última reunião má interpretações e deturpações do que a gente fez eu gostaria que fosse nominal e até para vocês entenderem um pouco mais porque que a gente pede esse nominal porque a deturpação sabe Betão você comentou que a gente está fazendo de vítima aqui mas acho que é muito sério você deturpar a palavra de outra pessoa você querer dizer que o deputado tenha tido um comportamento ou algo que não condiz ainda mais colocar o nome dele em credibilidade perante a casa e quanto a isso apesar de ser muito sério e por isso a gente está fazendo acho que toda essa questão hoje nessa audiência para deixar bem claro que não vamos aceitar esse tipo de comportamento por parte da presidente e é sendo assim pedimos sempre a palavra para poder falar o máximo possível e deixar claro que ou a gente vai partir para uma comissão para produzir e com isso a gente tem que contar com o coleguismo a fim de que tenha um bom clima para produzir e por isso eu te peço desculpa Cleiton eu sei que você está um pouco indignado com o que está acontecendo aqui hoje mas de fato eu acho que não pode passar em branco de forma alguma não foi o seu nome mas foi o meu nome que foi deturpado e por isso estou pedindo a votação nominal para não ter nenhuma outra deturpação do que a gente faz mas ao ser deturpado o meu nome falando que eu estava ameaçando por conta de simples lógica ou a gente conta com a boa vontade e vamos trabalhar em prol do Estado porque a gente não está aqui porque eu defendo o A e você defende o B e temos que ser inimigos não nós estamos aqui porque eu defendo o A você defende o B e a gente precisa coexistir e de acordo com seus argumentos e com nossos argumentos nós vamos chegar ao bom senso do que essa casa vai provar ou não tendo boa vontade as coisas fluem não tendo boa vontade mostrando-se indisposta colocando palavras na boca dos outros deturpando as palavras que foram ditas aí começa a complicar e por isso eu deixei bem claro vamos trabalhar em prol de produzir só que o comportamento sempre foi muito arredio muito para embate e sendo assim acaba gerando na gente a contração porque toda ação tem uma reação e hoje nós estamos aqui realmente para demonstrar que a audiência nada produz caso não tenha boa vontade dos participantes para vocês entenderem como é que funciona uma casa e por isso que eu até comentei com o Dalmo nós vamos utilizar todo o tempo regimental tem mais cinco minutos para poder falar aqui isso nós nem começamos a votação estamos na leitura de ata pedimos retificação de ata agora vai ser requerimento pedido de nominação para entrar o primeiro requerimento ainda vão demorar pelo menos mais meia hora porque tem vários tem várias questões que a gente pode pedir regimentalmente para poder falar e cabe a nós falar aqui sim porque o que foi o que aconteceu na última comissão e o desdobrar dela ao longo do plenário não pode acontecer Betão não pode acontecer sei que você defende muito outras ideologias que não são as minhas mas é esse o espaço que a gente tem para colocar o povo que você representa e o povo que eu represento e saber negociar entre a gente aquilo que vai satisfazer o seu povo e o que vai satisfazer o meu povo e eu não estou falando de negociatas eu estou falando da arte do possível de coexistir ideologias diferentes e com o tempo a própria população demonstrar aquilo que mais faz sentido por exemplo nesse caso aqui o primeiro requerimento que vai falar sobre colocar temáticas como gênero sexual cotidiano escolar isso é uma questão que realmente para a gente não há espaço são questões que são delicadas e visto que crianças não entendem tão bem a realidade do mundo estão em formação elas não podem se colocar expostas a uma questão que causa tanto conflito que até para nós adultos é difícil de lidar vemos aí tantos e tantos casos de presidentes de associações pessoas respeitadas gente envolvida em igrejas lidando com problema sexual que coloca sua vida toda por água abaixo então como que a gente pode falar que a gente pode levar um tema desse para crianças que estão em formação ainda e mais e mais fica aqui registrada a incoerência onde esse mesmo pessoal que defende que levamos a discussão de gênero para crianças que não estão preparadas afirmam que adolescentes de 16 anos não conseguem entender o que é certo ou errado e por isso eles não podem ser presos então a gente precisa desse espaço e por isso a votação deve ser nominal porque a gente começa a debater um pouco mais também sendo assim eu quero encaminhar meu voto positivamente para a votação nominal e concluo até Betão já que você citou a questão do vítimas não é questão de vítima é questão de realidade isso daqui é uma casa onde a gente precisa saber conversar e negociar e andar as coisas entendeu então a gente não pode a gente não pode de forma alguma aceitar o comportamento que a presidente tomou sem ter represários sendo assim vamos continuar até o ponto que eu acho que a presidente deve pedir suspensão e nós conversarmos nós cinco para tentar chegar no bom senso caso contrário vão ser requerimentos atrás dos requerimentos encaminhamentos discussões pela ordem pela ordem e peço desculpa para o público aqui presente infelizmente sei o tanto que é chato vocês vierem aqui para poder ver o estado produzindo e depararem com uma falta de produção total justamente por conta de posicionamentos que a gente não pode aceitar e que vamos combater aqui a todo minuto e a todo instante obrigado para encaminhar deputado Betal não aguardo o meu tempo ali obrigado presidente e demais deputados público que nos ouve e deputados presentes aqui na sessão eu vou encaminhar deputado com relação a esse pedido que seja nominal porque seja nominal não tem problema nenhum não há problema nenhum com relação a isso nenhum problema o problema aqui deputados é que nós não conseguimos ainda passar de um requerimento de um primeiro requerimento porque como o próprio deputado disse aqui agora ele vai usar de todas as possibilidades regimentais para não se votar nada isso se chama uma obstrução simples todo procedimento que pudesse encaminhar pudesse falar dez minutos foi o que ele falou agora há pouco aqui vocês não ouviram porque e vou encaminhar depois vou encaminhar depois para que seja suspensa esse adiado essa votação aqui do primeiro requerimento da segunda fase porque eu acho que precisa ser feita discussão não porque não porque há uma ideologia de gênero primeiro porque isso não existe ideologia de gênero não existe isso foi inventado por deputados inventado por líderes religiosos vocês não podem interromper um deputado enquanto ele está fazendo o encaminhamento por favor deputado Betão continue o seu encaminhamento inventado por deputados que não tem nenhuma relação com a classe trabalhadora que normalmente na câmara federal votam contra os interesses do trabalhador votam a favor da retirada de direitos dos trabalhadores votam a favor da reforma previdenciária que retira direitos dos trabalhadores e usa essa discussão como uma cortina de fumaça para colocar medo na população dizendo e ofendendo os profissionais da educação pela ordem não está usando a votação nominal um minutinho nós estamos ele está fazendo o encaminhamento eu solicito que os deputados respeitem que a fala está com ele não foi concedida a você a palavra a palavra está com o professor betão para encaminhamento por 10 minutos pela ordem não está discutindo sobre o que é o encaminhamento de votação a palavra está com o deputado betão então eles atacam pela ordem ele acabou de assumir que não está discutindo sobre a questão nominal pela ordem ele acabou de assumir que não está discutindo sobre a questão nominal essa função que é feita ele acabou de admitir que não está discutindo sobre o assunto deputado o senhor não discutiu absolutamente nada sobre o encaminhamento de votação você não tem você não pode interromper a fala do deputado o senhor não está fazendo isso tem ficado claro regimentalmente que você não pode interromper a fala do deputado durante o tempo que ele está fazendo o encaminhamento assim como ninguém interrompeu a sua ou do deputado que o antecedeu pela ordem eu pediria que a presidente eu lhe chame o deputado de senhor ou de vossa excelência é questão regimental né vamos respeitar eu não lhe interrompi não lhe interrompi deputado nem o senhor deputado eu escutei os senhores atentamente fiz as anotações inclusive aqui o que eu deveria responder os senhores os senhores não podem interromper eu estou usando de obstrução nós queremos votar aqui um requerimento do deputado Dalmo que atende as exigências das diretoras escolares então por favor não me interrompa então como eu dizia esses deputados federais e que tem repercussão nos deputados estaduais fazem defesas contrárias ao interesse dos trabalhadores e apresentam e apresentam e apresentam e apresentam pautas como essa chamadas de pautas morais chamadas de pautas morais de pautas conservadoras de pautas de costumes para poder esconder aquilo que realmente defendem portanto eu acho deputados que essas pautas aqui essa discussão ela precisa ser bem feita eu quero saber exatamente qual é o pensamento dos senhores sobre discutir gênero deputado Bruno que discutir gênero é colocar é fazer a discussão com os nossos alunos que as mulheres têm os mesmos direitos dos homens que o público LGBT que existe tem direitos também e essa discussão muitas vezes é feita na escola porque muitas vezes em casa acabam carregando uma série de preconceitos preconceitos que vem do berço porque ninguém nasce racista ninguém nasce homofóbico ninguém nasce ladrão muitas vezes essas questões são construídas no ambiente na sociedade que vive e na escola nós temos condições de ajudar não que vá resolver todos os problemas mas tem condições de ajudar até mesmo a família é uma troca entre família e escola que a gente consegue fazer com que uma sociedade viva com menos preconceito com menos intolerância a pessoa que seja diferente por isso que tem que ser a discussão de gênero tem que ser feita nas escolas assim como o direito das mulheres a direito dos negros o direito da comunidade LGBT não é verdade deputado que existe escola que nas primas séries iniciais se discute sexo pelo contrário deputado isso é típico de quem nunca pisou numa escola para trabalhar e fica captando as escrotices do facebook do whatsapp e fica retransmitindo isso portanto eu acho que é importante mesmo que a gente retire de pauta essa discussão para que nós possamos conversar assim quem sabe a gente conseguir convencer da importância desses assuntos obrigado presidente obrigado Betão para encaminhar professor Cleiton nós estamos encaminhando deputado professor Cleiton já posso te dar conceder a palavra Bruno sim tá bom tá bom eu falo eu concordo com algumas falas que foram feitas aqui primeiramente quando o coronel Sandro coloca que é uma matéria que já foi exaustivamente discutida aqui na casa e o Betão fala que nós devemos discutir novamente estou aberto a discussões acho que se nós cinco quisermos nós podemos discutir novamente essa matéria mas eu queria ser bem prático porque nós temos um calhamaço de mais de 500 páginas de um plano educacional de educação aliás um plano estadual de educação foi aprovado aqui nessa casa e eu queria chamar a atenção para o artigo primeiro parágrafo terceiro que fala nesse plano que foi sancionado inclusive pelo governo anterior da superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação ou seja como professor e que acompanhou toda essa discussão aqui na casa alguns temas sexualidade gênero transversalmente eles já estão presentes nesse plano eles já estão intrínsecos então essa discussão ela já é feita de certa forma também eu sou muito atento ao português o texto aqui do requerimento ele deixa uma questão muito vaga como é que como é que se incentiva o professor a incluir temática estão me compreendendo? então por isso que eu acho que a discussão ela é muito mais profunda ela é muito mais ampla em relação o coronel Sandro pede uma posição eu gostaria coronel a todos aqui presentes tem uma posição muito clara em relação a essa questão de ideologia de gênero e quero discuti-la aqui acho que a gente precisa ter uma discussão madura madura em nome da democracia só queria levantar uma questão não é uma pauta só de esquerda a direita europeia ela incluiu nos seus planos educacionais educacionais a ideologia de gênero eu sou favorável só para que vocês entendam a minha posição política a minha posição política eu carrego a bandeira da doutrina social da igreja como católico como cristão a doutrina social da igreja e querem a minha posição sou contra a ideologia de gênero totalmente mas acho que deve ser discutido a gente precisa discutir sim e ouvir sim estou ouvindo vocês estou ouvindo estou ouvindo estou ouvindo então meu encaminhamento é para retirada de pauta e lembrando que na transversalidade do plano de educação aquilo que é requerido aqui já está incluso Bartô quando quando eu me dirigi a você naquele momento foi de forma muito educada viu coronel o senhor também de forma muito educada pedindo que nós caminhemos mais aqui peço até desculpas de repente eu fiz algum gesto aqui para pedir mais tranquilidade mais calma mas acho que em nome da democracia em nome das divergências que nós temos aqui vamos encaminhar aí as coisas obrigado para encaminhar nós estamos em encaminhamento nós estamos encaminhando a votação nós estamos encaminhando a votação é uma questão de ordem sobre dúvida aqui na interpretação do regimento por gentileza voltando a questão da citação indireta a parlamentares ou a partidos que o artigo 164 permite que esse parlamentar tenha direito a fala cinco minutos a questão de ordem é essa sobre essa interpretação do artigo 164 que é o dispositivo legal eu gostaria que fosse deixar bem claro que a gente definisse isso aqui porque muitas das vezes ou talvez na maioria das vezes a estratégia do parlamentar não faz a citação nominal direta mas refere-se ao fato que todo mundo quem está acompanhando está vendo que ele está falando sobre determinado parlamentar então aqui literalmente pode não ter havido uma citação mas a interpretação é por isso que eu disse trata-se de questionar uma interpretação de um dispositivo regimental é que eu acho que a interpretação não é feita adequadamente na minha opinião aqui na casa então eu vou apresentar um requerimento para que a gente defina uma interpretação aqui sobre esse tipo de conduta que a gente vote para que fique bem claro se o parlamentar fez a citação nominal ok o regimento prevê que o outro parlamentar possa se manifestar agora se ele fez usando o subterfúgio do indireto da menção ao fato mas é todo gente nós somos inteligentes fora pelo amor de Deus aí nós vamos ficar aqui nesse ping pong de falas como disse o deputado Bartô sem que o deputado ou a deputada possa se defender então assim prepare o requerimento aí por favor que eu quero apresentar um requerimento para a gente definir uma interpretação e eu proponho que havendo a citação indireta ou a menção ao fato ocorrido entre os parlamentares como já aconteceu comigo já aconteceu com o Bartô aconteceu aqui nessa sessão que possa ser dada a palavra ao parlamentar para que ele possa contrapor aquele argumento porque é o mais justo é o mais justo então era essa questão de ordem presidente que vai vir seguida de um requerimento para ser votado aqui pela mesa muito obrigado deputado a sua questão de ordem está prejudicada porque não existe apresentação de requerimento para a interpretação do regimento a atribuição do artigo 64 é a atribuição da presidência dos trabalhos nós vamos votar agora nós vamos votar agora o requerimento sobre a votação nominal em relação ao requerimento 8.587 os deputados que concordam permaneçam como se encontram mas a votação não é nominal declaração de voto presidente declaração de voto nós vamos será concedida pode aguardar não, espera aí mas quando pode ser dada ao final e eu vou conceder ao final então no próximo requerimento eu vou pedir adiamento só para eu poder me manifestar sobre o caso específico porque eu não vejo nada que impeça declarar o voto agora nós votaremos o requerimento presidente por favor qual foi o resultado da votação anterior agora nós votaremos a retirada de pauta que será por votação nominal o requerimento 8.587 para encaminhar deputado Clayton pela ordem presidente eu queria saber qual foi o resultado da votação anterior e o quanto foi aprovado por quantos votos unanimidade não eu mexi aqui eu não concordei não presidente eu presidente aprovado com voto contrário do deputado parto presidente foi discutido a citação nominal eu fui citado nominalmente foi citado não de maneira pejorativa não preciso me fazer dividir aqui deputado a palavra não lhe foi concedida que eu gostaria de debater a palavra não lhe foi concedida nós estamos no encaminhamento da votação do requerimento deputado cujo requerimento é do deputado professor Cleito vou encaminhar pela retirada só para encaminhar presidente ok deputado deputado coronel Sandro para encaminhar nós estamos agora encaminhando a retirada de pauta do adiamento da votação e a retirada de pauta do requerimento 8.587 para encaminhar deputado coronel Sandro muito bem por que que eu vou encaminhar favoravelmente a retirada de pauta desse requerimento gente a esquerda no Brasil enquanto o resultado não lhe é favorável eles querem ficar discutindo o assunto ah não nós perdemos essa votação discute de novo ah não o presidente foi condenado sem prova apresenta recurso e tome recurso e tome recurso isso é a maneira de demonstrar o inconformismo ele não sabe perder não tem sentido não retirar de pauta isso porque isso já foi debatido em nível nacional já foi debatido nessa casa e muito foi muito debatido o Brasil inteiro se mobilizou contra a ideologia de gênero que muitos dizem que não existe é igual duende ninguém vê mas nós que temos filhos pequenos nós vemos esses duendes vemos sim ideologia de gênero existe uma forma escamoteada que a esquerda faz no mundo inteiro e quer fazer no Brasil para corromper nossas crianças para desvirtuar os nossos valores e isso nós não vamos permitir então até quando nós vamos continuar discutindo isso aqui nós retiramos de pauta aí daqui a semana que vem vem outro não nós temos que debater temos que conversar debate e discussão tem limite o limite até a decisão e o conjunto da sociedade mineira com presença aqui nessa casa em 2017 já disse não não quando é que esse parlamento em especial aqui essa comissão não o parlamento porque o parlamento mineiro já respeitou a vontade do povo de Minas Gerais agora nessa comissão aqui voltou o assunto novamente e nós estamos aqui a contrariar o conjunto total do parlamento mineiro e contrariar o conjunto da sociedade isso não é função do parlamentar discute-se debate-se analisa-se isso é louvável e é uma exigência da democracia agora mas e o respeito às decisões respeito à decisão também faz parte do processo democrático o que não pode é se uma decisão nos é desfavorável nós queremos novamente reiniciar o jogo gente o jogo termina tem um apito final aí não vale mais então essa prática de só aceitar o resultado que lhe é favorável ela tem que ser erradicada nós que defendemos valores diferentes aqui convivemos com quem defende com quem defende outros valores nós aceitamos debateu analisou discutiu ouviu fez audiência pública decidiu agora vou ficar choramingando não vamos debater novamente também é uma conversa que nunca termina ninguém aguenta gente é ó parece uma uma DR né o trem nunca termina não tem que terminar é ué parece uma discussão de relacionamento que às vezes não termina isso aqui não é discussão de relacionamento isso aqui é a decisão sobre uma proposta que foi rechaçada em nível nacional foi rechaçada aqui nessa assembleia e foi rechaçada pelo povo brasileiro então não tem mais que adiar ou protelar para debater depois não é tirar de pauta e sumir daqui desse parlamento pelo menos aí eu não vou ser tão extremado na posição mas pelo menos por um tempo razoável até que a gente receba influências de que houve alguma mudança na sociedade e esse parlamento tem que dar vazão porque quem nos conduz aqui estão vocês vocês é que nos conduzem e nós temos que ouvi-los então eu não estava aqui no ano passado esse parlamento ouviu vocês decidiu e agora novamente o assunto vem em pauta não e aí nós estamos aqui perdendo não perdendo tempo porque todo o tempo aqui ele é ele é útil poderia ser muito mais eficiente que é o que o deputado Bartô aqui falou conviver gente no ambiente de multiplicidade de ideias não é fácil tem que ter boa vontade eu estou no serviço público desde os 18 anos de idade no poder executivo na polícia militar eu lidei com muitas pessoas com pensamento de esquerda desde a época que eu ingressei na polícia militar 1983 e essa minha experiência em lidar com a esquerda em diversos momentos e em diversos temas sejam em manifestações de professores sejam em invasões de propriedade privada com o movimento do sem terra o movimento terrorista dicas de passagem não é o assunto aqui não mas já que eu falei sem terra eu vou complementar o que eu penso sobre eles e sempre um ponto em comum a esquerda nunca aceita uma decisão que não lhe é favorável nunca e quer enfiar a guela abaixo da sociedade pelo menos eu vou estar aqui para fazer uma linha de defesa eu vou estar aqui para fazer uma linha de defesa porque sempre nos pediram eu lido com essa turma há muito tempo olha nós temos que estar no ambiente da democracia de convivência desde que o ambiente esteja a favor para a esquerda deu uma pequena mudança e agora uma grande mudança o que que acontece fascista está disseminando ódio é isso que eles falam de nós que não concordamos com o que eles pensam ah é o discurso de ódio se eu falar que sou contra uma pauta aqui de esquerda eu estou fazendo um discurso de ódio eles não aceitam o mínimo do razoável oh eu só tenho um pensamento diferente do seu por que que meu pensamento é discurso de ódio mas é assim que eles fazem eles nos rotulam daquilo que eles são e nesse caso da ideologia de gênero é a mesma coisa parece que eu estou vendo o mesmo filme ser repetido quando eu estava lá na fazenda aruega no município de novo cruzeiro lá para tentar tirar os terroristas do MST que invadiram invadiram a fazenda aruega e fazenda sapezinha eu estava lá e era esse discurso não comandante falavam comigo nós temos que ter o que trabalhar aqui em paz com tranquilidade desde que eles permanecessem lá na fazenda invadida não mas nós temos uma ordem judicial para retirar não fascista truculência então essa é a esquerda patética que não aceita que hoje nós temos quase 60 milhões de pessoas que disseram não ao que a esquerda pensa não então agora nós vamos querer também discutir democraticamente aí não aceita a discussão democrática todo o assunto volta a pauta volta a pauta volta a pauta é o que está acontecendo aqui hoje quero dizer aqui que eu sou muito solidário ao Bartô deputado Bartô esse rapaz é um cavalheiro é de uma educação é de uma lianesa no trato então assim eu fiquei surpreso a ele me contar esse episódio em que a presidente referiu-se a uma conversa que os dois tiveram para outras pessoas dizendo que ele havia ameaçado eu tenho certeza que isso não aconteceu certeza absoluta o deputado o senhor pede para eu respeitar seu direito de fala e o senhor fala que eu estou discutindo fofoca aqui não não me dirigiu ao senhor não me dirigiu ao senhor com a palavra deputado coronel Sando para encaminhar lá de baixo ouviu então não o pau que dá no Chico dá no Francisco também tem que servir para todo mundo não então é isso vou continuar porque é o meu tempo não é porque o senhor está mandando não está vendo é isso aí fala tudo o que quer fala na sua vez a gente respeita a gente respeita e na minha vez eu tenho que estar ouvindo isso é contra isso é que nós estamos lutando aqui nesse parlamento para que todas as pessoas com ideias diferentes possam se manifestar sem ter a fala cerceada presidente é isso para encaminhar deputado Bartô gostei muito da sua fala viu coronel Sando gosto muito das suas falas né sua e do Bruno sempre batendo palma lá no plenário muitas vezes falando o que eu gostaria de falar e hoje você brindou mais uma vez com o que realmente é o comportamento deles parece uma DR sem fim né estou vendo aqui tantos e tantos colegas meus aqui de ativismo quantas vezes que a gente já não discutiu esse tema quantas vezes a gente não teve que vir aqui falar que a gente não quer não mexam com nossas crianças deixam nossas crianças em paz tantas e tantas vezes né Márcio não foi uma ou duas não não foi um ou dois projetos não é o tempo inteiro então eu quero parabenizar porque realmente me deu muito prazer a ouvir o senhor falando que a esquerda parece uma eterna DR não param não param né até frios aqui o comportamento do Lula no STF o pobre humilde trabalhador gastou acho 10 milhões 40 milhões quantos milhões que ele gastou não sei queria saber quem está pagando né é ele é humilde humilde trabalhador não quem está pagando eu sei quem está pagando eu sei é nosso deputado quem está fazendo o encaminhamento para a votação é o deputado Bartô não existe a parte durante o encaminhamento não tem problema não o senhor não me atrapalhou não viu coronel não precisa fazer a parte não mas fique livre para comentar fora do microfone já que não pode comentar só no microfone né enfim então é um tema que já foi incansavelmente debatido então eu prefiro tá o Cleiton a gente votar de uma vez e finalizar logo isso eu acho que o povo todo tá cansado de ver cansado de vir aqui é um requerimento sem sentido é um requerimento sem sentido porque é pede que educação o secretário de estado pediu de providência com visita a orientar escolas sobre a necessidade de incentivar professores é muito amplo muito aberto incentivar professores a tratar de sexo de gênero né acho que acho que a gente tem que votar logo e acabar com isso acho que é o que vocês querem vocês vieram aqui para isso hoje não foi para ver finalizado essa questão acho que tantas vezes que a gente veio aqui então a gente estou vendo já até a reação do do sim sendo assim ainda tem sete minutos né você acha que termina é encerro o meu encaminhamento de votação em votação nominal o requerimento de retirada de pauta proposto pelo professor Cleiton do requerimento 8587 como vota deputado professor Cleiton retirada sim como vota deputado Betão sim como vota deputada Beatriz Serqueira sim como vota deputado coronel Sandra sim pela retirada de pauta como vota deputado Bartô voto não queria da declaração ok aprovada a declaração de voto será dada ao final aprovado o requerimento para retirada de pauta declaração de voto presidente será dada nós vamos ao requerimento 8 de 2019 que é do deputado Noraldino júnior requer que seja encaminhada a secretária de estado da educação pedido de providências para liberação de recursos no valor de 200 mil reais proveniente do termo de compromisso 81-42-17-2015 cujo objeto é a ampliação ou a reforma do prédio da escola estadual professor Francisco Faria ressaltando-se que o termo em questão teve início de vigência em 28 de 12 de 2015 e foi prorrogado até 30 de 6 de 2018 em votação requerimentos deputados para encaminhar depois tem isso a votação não, pedi na hora certa eu quero encaminhar para encaminhar deputado requerimento 8 de 2019 antes de iniciar esse encaminhamento aqui cadê o meu tempo lá começou contar sobre a retirada de pauta nós pedimos para declarar voto o que houve por que não foi concedido o senhor pediu para encaminhar a votação do requerimento 8 de 2019 está no seu prazo para encaminhamento vou fazê-lo requerimento aqui do deputado Noraldino Júnior liberação de 200 mil reais proveniente de um termo de compromisso de 2015 para a escola estadual professor Francisco Faria eu fico aqui me perguntando sabe 2015 2015 durante 4 anos durante 4 anos no governo Pimentel esse recurso não foi liberado o deputado Noraldino grande parlamentar dessa casa já estou adiantando que eu vou encaminhar para para aprovação mas eu quero aqui pontuar algumas coisas o partido dos trabalhadores esteve no poder do governo de Minas Gerais aqui durante os últimos 4 anos hoje tem parlamentares nessa casa que inclusive faziam e fazem parte do movimento sindical de defesa dos professores das escolas eu me pergunto aonde estavam esses parlamentares que permitiram que durante 4 anos o recurso não fosse liberado para essa escola estamos recebendo uma informação ali que é de grande valia que praticamente todas as escolas talvez sejam todas isso eu concordo com a senhora não podemos beneficiar não eu vou vou apresentar um requerimento aqui para ser encaminhado ao governo para que se libere todos os recursos de convênio para todas as escolas e não para uma só é isso lembrando gente que são compromissos antigos nós sabemos hoje a dificuldade orçamentária e financeira do estado de Minas Gerais sabemos também que isso não foi provocado pelo atual governo sabemos que a irresponsabilidade do governo anterior do senhor Fernando Pimentel o seu desgoverno provocou esse caos aqui no nosso estado e esse caos financeiro hoje está vitimando funcionários públicos está vitimando fornecedores os salários em prestação dos nossos professores que é uma lástima temos que cobrar para ele resolver acredito acredito que vai resolver porque está um governo muito austero está economizando para poder pagar o funcionário ele está economizando tudo isso eu sou testemunha agora gente nós nunca podemos nos esquecer sempre aqui nesse parlamento eu vou fazer questão de lembrar porque em regra todas as matérias aqui elas guardam uma relação com esse governo anterior para que a gente nunca se esqueça PT nunca mais nós estamos vivendo um novo momento democrático sui generis o momento democrático em que ideias diferentes estão chegando aos parlamentos ideias diferentes inundaram as ruas inundaram o coração das pessoas ideias que fizeram despertar o patriotismo o sentimento de proteção às crianças por isso que vocês estão aqui e nós também e eu também e nesse momento nós temos que buscar perpetuá-lo sempre com a lembrança de que nos últimos quatro anos nós tivemos um adversário que é o Partido dos Trabalhadores o maior partido esquerdo da América Latina enfiado até o talo do pescoço na Lava Jato mas lembrando que o que nós temos que combater no campo das ideias são as ideias de esquerda porque eles são camaleônicos eles mudam ontem foi o PT amanhã pode ser o PSOL a agremiação muda nós temos aqui combater as ideias nós temos que para que essas coisas aqui de retenção de recurso público ou falta de repasso não aconteça primordial despetizar a máquina pública tirar a companheirada lá de dentro tem gente demais talvez se isso não tivesse se transformado num cabide de empregos esse recurso já teria sido liberado e para as outras escolas também mas não é tem que pagar a companheirada e tem gente que nem vinha no trabalho nem vinha no trabalho eu estou eu estou já protocolei consegui as assinaturas solicitando requerimento para saber onde foi esse dinheiro de pessoas que eram contratadas e não vinham no trabalho na SEMIG no IPZENG na Codemig que se isso não tivesse acontecido tinha que o recurso dos 200 mil reais que está solicitando aqui o nobre deputado Noraldino Júnior com razão está defendendo a escola mas não é só essa escola são todas as escolas todas então senhora presidente caros deputados como eu já disse requerimentos dessa natureza aqui todos que chegarem eu vou apresentar solicitando que se libere para todos eu vou votar favorável porque eu acho justo muito embora eu ache também que o governo na medida do possível e da disponibilidade financeira ele vai liberando esses recursos não dá para precisar quando e eu vou solicitar aqui dos parlamentares que hoje fazem oposição que façam a oposição mas não se esqueçam que durante quatro anos eles ficaram inertes no parlamento e não falaram nada do governo do senhor Fernando Pimentel aceitava tudo todo mundo ficava caladinho então eu vou encaminhar a votação senhora presidente favorável porque se trata de um dever de justiça com essa escola e com todas as outras escolas esse vai ser o meu posicionamento aqui dito isto eu encerro o meu pronunciamento ainda faltando um minuto para a gente agilizar aqui os trabalhos na comissão muito obrigado pela ordem presidente uma fala ofensiva em relação a parte dos trabalhadores eu gostaria que aí sim aplicasse o artigo 64 artigo 164 deputado Betão cinco minutos não eu concordo eu não sou contra não a palavra está com o deputado Betão por cinco minutos obrigado presidenta obrigado capitão é só presidente na verdade a esse requerimento do vereador Noraldino do deputado Noraldino Júnior é um um requerimento para uma escola que fica localizada no município de Juiz de Fora uma escola estadual que há muito tempo aguardava uma reforma há mais de 20 anos e durante o último governo é que essa reforma começou a ser promovida presidente a metade dos recursos já foram liberados e grande parte da obra ela foi executada restando ainda uma pequena parte que depende desse valor então a reforma após 20 anos se iniciou durante o governo Fernando Pimentel do partido dos trabalhadores e agora falta o restante da verba que deveria ter sido liberada em 2017 ainda não foi para poder complementar a obra essa é a verdade sobre esse requerimento o resto é a firula porque é uma escola tradicional lá na região assim como uma escola também presidente que era funcionava em dois containers que chegava a 50 graus centígrados de temperatura foi reformado agora também na época do governo Pimentel também faltando uma parte dela por falta de verbas porque evidentemente após o golpe de 2016 que foi aplicado sobre o Brasil o golpe repito parece que está dando um problema de som após o golpe de 2016 que foi aplicado sobre o povo brasileiro para retirar direitos dos trabalhadores para entregar o pré-sal do Brasil para os estrangeiros para tentar fazer uma reforma da previdência e que colocaram o golpista do Michel Temer o golpista do Michel Temer presidente passou a sufocar todos os estados brasileiros alguns estão mais sufocados do que outros começou o atraso de salários começaram começaram os processos de falta de verba para a construção ou terminar os hospitais regionais assim como as escolas então esse é o cenário este governo golpista de Michel Temer para liberar os recursos para o estado ele precisa que o estado faça um acordo com o governo federal se comprometendo a estatizar as nossas empresas estatais como a SEMIG e como a COPASA tem que se comprometer tem que se comprometer a fazer também uma reforma da previdência para os servidores estaduais no caso do IPSEG aqui de Minas Gerais é essa esse é o objetivo principal entregar as riquezas do estado também para grandes empresas estrangeiras então para poder normalizar tem que fazer isso e é isso que me parece me parece eu não tenho certeza ainda mas é o que vem sendo dito pelo atual governador ainda não chegou aqui para a gente mas é o que vem sendo dito pelo atual governador nós vamos aguardar vamos fazer esse debate democraticamente aqui então não tem nada de dinheiro porque ocuparam cargos cargos comissionados existem em todos os governos vai existir nesse governo atual vai ser ocupado talvez com menos talvez igual até mais quem sabe porque a máquina está funcionando e de que por exemplo todos os superintendentes que foram exonerados superintendentes da educação que são cargos comissionados tiveram que retornar porque senão a máquina não funciona então eu queria deixar claro essa situação porque houve citações aqui ao nosso partido eu acho que isso não é justo se a gente não colocar o que realmente aconteceu com essa escola lá em Rio de Fora acho que o deputado está correto nós temos que fazer aqui requerimentos para liberar todas as verbas de todas as escolas do Estado de Minas Gerais obrigado obrigada deputado para encaminhar questão de ordem nós estamos encaminhando primeiro deputado para encaminhar requerimento 8 de 2019 os deputados que aprovam permaneçam como se encontram pediu pela ordem para encaminhamento de voto pediu pediu então encaminhamento deputado Bartô ok duas questões que eu queria tratar nesse encaminhamento o primeiro é que eu pedi pela ordem para declarar meu voto na última votação a senhora não fez nenhuma referência a respeito então gostaria de saber qual foi o seu posicionamento a respeito e segundo com relação ao encaminhamento do voto desse termo de compromisso em específico é o seguinte é para que o público possa entender termos de compromisso são firmados entre deputados e o governo da atualidade então a gente tem até mesmo nessa comissão acho que três termos de compromisso que venceram e que não foram repassados sendo assim os deputados estão pedindo que seja encaminhado está dando a microfonia alô está funcionando ah tá sendo assim tem vários termos de compromisso que não foram cumpridos e os requerimentos são exatamente para poder pedir para que o governo se atente a eles e façam os devidos repasses sendo assim eu vou ler aqui o que vai me orientar nesse voto sabemos que existem demandas emergenciais em muitas escolas estaduais o governo anterior emitiu termos de compromisso para obras os diretores assinaram os termos abriram as contas porque tem que ser aberta uma conta apartada para poder receber esse termo de compromisso alguns diretores chegaram a fazer licitações porém o governo não honrou com grande parte desses compromissos mais uma vez o governo petista demonstrando que não honra nem com seus compromissos perante a outros governos como também sem problema não, sem problema isso não é preocupação é normal mas não se preocupe senhora aqui aqui a gente está representando o outro lado então isso faz parte não se preocupe é assim mesmo mas eu queria dar só uma questão sobre há questões levantadas sobre governo golpista acho que repetidamente há esse discurso de que houve um golpe que houve um golpe sendo que devido a tanto mimimi todos os procedimentos foram respeitados e extrapolados utilizando de tudo que é possível inclusive inclusive até o presidente Lula gasta milhões e milhões em seus recursos um atrás do outro sendo derrubado e continua e continua e continua assim foi feito também a época do impeachment que é com cunho político e cunho jurídico então tem que ter o porquê derrubar e a vontade política de derrubar e devido e devido a insustentabilidade de um desgoverno a Dilma caiu e justamente os crimes cometidos contra a situação fiscal do país se gerou tantos e tantos desempregados e tivemos nosso PIB caindo em meio a PIB mundial subindo todos os países tendo PIB positivo menos Brasil e Venezuela então deixar bem claro que não houve um golpe e por isso fica demonstrado como que até o próprio PMDB e o PT fizeram diversas alianças logo nas eleições de 2016 e como assim o fizeram também em 2018 então nem eles mesmo reconhecem como um golpe pois quem sofre um golpe não se abraça novamente e eles estão bem abraçados com relação a dívida levantada que o governo tinha feito um golpe sobre o Estado e por isso o Pimentel deixou tantos e tantos compromissos sem pagar vale-se de passagem um orçamento estadual que está na casa de 88 bilhões de receita ele deixou 30 bilhões sem pagar para vocês verem a tamanha descompensação dele mas enfim para isso ele quis abrir um fundo que foi chamado fundo sem fundo onde colocaria as dívidas que seriam os ativos que o Estado teria as dívidas que a União tem com o Estado e o único ativo que foi apresentado foi da lei Candir ou seja até o próprio governo Pimentel reconhece que não tinha nenhuma dívida aguardando ser recebido do governo federal então mais uma vez a esquerda incorre com deturpações fazendo com que tenha-se a desinformação popular então deixar bem claro que não houve golpe foi impeachment e deixar bem claro que não foi por culpa do governo federal que o governo estadual fez tantas e tantas irresponsabilidades fiscais e que devido a grande seriedade o Estado hoje se encontra da forma que se encontra com salários atrasados pessoas indignadas e todos os entes da federação mineira sem dinheiro para nada enfim continuando então alguns diretores chegaram até a fazer licitações porém o governo não honrou com grande parte desses compromissos e é necessário que se fale um levantamento de todas as superintendências para vermos o rombo existente ou seja não dá para a gente atender um termo de compromisso sem visualizar qual que é o universo de termos de compromisso existentes e mais averiguar como está a situação das demais escolas que não tem termo de compromisso também porque muitos sabemos que esses termos de compromisso são garantidos pela relação dos deputados com o executivo então a relação com o executivo se dá com o legislativo sendo assim alguns deputados privilegiam aquelas escolas que eles têm mais contato o que é natural mas o que é o correto na minha visão é a gente fazer o devido levantamento e ver todas as escolas que realmente necessitam de recurso e assim poder elencar quais seriam as prioridades para poder manter acima do bom funcionamento a saúde e integridade das crianças que estão nessas escolas assim sendo eu pretendo fazer um requerimento para poder pedir quantas e quais escolas receberam um termo de compromisso informando do valor e se receberam porque também chega até a gente denúncias que eu tenho uma aqui exatamente aqui no meu colo agora falando que a escola teve um termo de compromisso abriu a conta o estado deu como enviado o valor desse termo de compromisso mas nunca chegou nessa conta então a gente averiguar quais termos estão abertos para poder até ver se teve algumas irregularidades quais são esses valores quando foi emitido o termo de compromisso e a quanto foi vencido até porque esse do que se trata é um termo de compromisso de 2015 que chegou que foi no começo de 2015 venceu e aí teve ser prorrogado novamente outras providências urgentes é fazer o levantamento de todas as escolas que estão em estado de emergencial como eu havia falado porque as escolas que estão com termo de compromisso foram devidamente atendidas por seus representantes aqui na casa mas também há várias outras escolas que a gente não sabe como está a situação dela sendo assim acredito que sem esse conhecimento não seremos justos se encarmenarmos o requerimento da secretaria solicitando liberação de verbos da escola A ou B entendo a boa intenção da maioria dos meus colegas quando intercedem por escolas que com certeza precisam de que alguém olhe por elas no entanto temo que pensar naquelas que não teriam deputados para fazer solicitações então que tenhamos em mão a lista das prioridades e que sejam definidas com critérios bem definidos e nos preparemos o que está para ser descortinado é um cenário de horror viu vou repetir e nos preparemos o que está para ser descortinado é um cenário de horror onde que a gente viu o PT através de toda a sua entrada fazendo o que queria e o que não queria nesse setor então se preparem porque o que está para vir vai ser um horror escolas com teto desabando paredes ruindo goteiras parte elétrica condenada pelos bombeiros herança de governos anteriores fazia muito mais propaganda de diálogo e equilíbrio e trabalho diálogo só com os companheiros equilíbrio só para fazer malabarismo em corda bamba para suprir merendas toner e papel nas escolas pois recurso não chegou inclusive teve até gravação de superintendente orientando a venda de merenda senhora sabe disso Beatriz que teve essa eu sei que ela sabe eu sei que ela sabe só estou fazendo a referência mas enfim foi feito orientação de merenda e não adianta falar que teve outro deputado deturpando as palavras pois no mesmo áudio ela está orientando que ela não poderia dar essa orientação por escrito para não receber intimidações ou cometer provas contra ela então era para fazer somente aqueles que são ousados pasmem uma superintendente chegar numa reunião com diretores e falar assim só para os ousados vamos corromper a regra quem tem medinho não precisa fazer porque aí vai dar errado foi com essas palavras e vou sentir muito feliz de colocar o áudio aqui para vocês ouvirem mas por enquanto é isso obrigada deputado para encaminhar deputado professor Clayton também queria só rapidamente falar das situações das nossas escolas o Bartô já disse muita coisa e esses 200 mil que não foram pagos é fruto de toda uma política irresponsável errônea nos últimos anos aí dos governos mineiros e eu só queria dirigir o deputado coronel Sando que aquele dia deputado quando o senhor veio para assinar aquele requerimento uma prestação de contas da questão dos cabis de emprego o senhor lembra que eu disse então vamos voltar lá em 2003 e fica aqui a minha sugestão para não só fiscalizar o governo o último governo mas os anos também dos governos tucanatos aqui em Minas Gerais porque muita coisa vai ser descoberta só esse encaminhamento obrigada em votação o requerimento 8 de 2019 os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados com voto contrário em discussão requerimento em votação pela ordem declaração de voto requerimento 39 de 2019 será concedido será concedido pode aguardar pela ordem declaração de voto pode aguardar que será concedido requerimento 39 de 2019 poderia especificar como será concedido uma questão de ordem aqui presidente ao final da fase serão encaminhadas as declarações de voto presidente uma questão de ordem deixa eu terminar a leitura por gentileza para que eu possa fazer os encaminhamentos requerimento 39 de 2019 turno único requer seja encaminhado ao governo do estado e à secretaria de estado da educação pedido de providências para a criação e implantação de uma superintendência regional de ensino SRE no município de Araxá abrangendo os municípios de Araxá Campos Altos Pratinha Tapira Sacramento Santa Juliana Predinópolis atualmente vinculados à superintendência regional de ensino de Uberaba Perdizes Ibiá vinculada à superintendência regional de ensino de patrocínio Medeiros Corrego Danta Itapiraí que é vinculada à superintendência regional de Divinópolis em votação requerimento para encaminhar para encaminhar deputado coronel Santos Sra. Presidente havia antes uma questão de ordem mas eu vou deixar ela vou reiterar após o termo dessa votação aqui que diz respeito exatamente à interrupção de votação de acordo com o artigo 249 a gente trata isso daqui a pouco requerimento aqui do deputado Bosco para a implantação de uma superintendência regional de ensino no município de Araxá devo salientar aqui a atuação sempre muito profícua e eficiente do deputado Bosco na defesa daqueles municípios os quais ele representa aqui nessa assembleia como todos sabem a casa já recebeu as propostas de reforma administrativa desse novo governo que vão ser analisadas aqui na casa e assim nós vamos debater qual o tamanho do estado de Minas Gerais que nós queremos um estado hoje com 853 municípios e que talvez somente a área de educação e da polícia militar tenha pelo menos um representante pelo menos um representante em cada um deles que são professores e policiais militares espalhados por esses rincões das gerais quando há uma solicitação ou há uma intenção de criar um órgão administrativo se a intenção é do executivo ele faz se é do legislativo como é essa proposta aqui do deputado Bosco por uma questão de competência legislativa ele não pode encaminhar um projeto para fazer essa criação ele pode tão somente propor através de requerimento e encaminhar ao poder executivo para que assim entendendo que há necessidade o poder executivo faça essa criação de órgãos ninguém melhor do que o parlamentar da região que está lá próximo às suas bases que conhece as necessidades que convive e vive no dia a dia conversando com as pessoas recebendo as influências recebendo as demandas ninguém melhor do que esse parlamentar aqui nessa casa para avaliar sobre a criação de um órgão dessa natureza eu sempre digo aqui nesse ambiente que os professores de Minas Gerais tem o meu total apoio já disse em outras oportunidades vou repetir aqui eu sou filho de professora minha mãe é professora lamento que ainda no Brasil o profissional da educação ainda não seja valorizado como ele deveria ser lamento profundamente e quanto mais o tempo passa e essa frase sobre a valorização do professor eu já ouço desde criança desde jovem e a gente não não consegue chegar em uma situação de desenvolvimento econômico de riqueza suficiente para poder valorizar o profissional da educação o professor falo no aspecto financeiro isso é o que está na base de tudo porque sem aquele ensinamento do professor e eu me lembro da minha primeira professora Milva Lopes Gonzaga lá em Galileia e lembro com carinho até hoje porque na verdade ela não me ensinou só as questões curriculares ela ajudou a me preparar para a vida e é essa a importância do professor nós com políticas econômicas equivocadas nos últimos tempos com presidentes presidente e presidenta para usar o termo que ela gosta a presidenta tirados constitucionalmente do poder porque simplesmente não respeitaram a lei e não conseguiram implantar no país eu me referi só a esses dois presidente e presidenta é porque foram tão incompetentes de tão má fé que tiveram que ser retirados digo constitucionalmente do poder dentro da regra do jogo mas todos os presidentes que nós tivemos os civis para ser mais exato desde José Sarney não conseguiram implantar no país um programa econômico de desenvolvimento que pudesse gerar riqueza e assim aumentar a renda per capita e por conseguinte melhorar a remuneração principalmente desse profissional que é a base de tudo que é o professor são os outros profissionais de educação a gente amarga ainda essa desilusão eu acredito a partir de primeiro de janeiro desse ano que o Brasil vai dar uma guinada no seu modelo econômico um modelo que priorize ações de mercado para incentivar e para aumentar a riqueza um modelo que priorize o mérito e o trabalho e não aquilo que aconteceu nos últimos 40 anos em que uma grande parcela da população lamentavelmente ficou e ainda e usufrui disso ficou com a boca escancarada esperando alguém colocar ali alimentos isso não funciona em lugar nenhum do mundo isso é o caminho para a miséria é o que nós vimos nesses países socialistas aí nós temos que nos mirar é nos exemplos de desenvolvimento países que são modelo nessa área por exemplo os Estados Unidos da América onde tem riqueza e não países em que governantes tiranos se apropriam dos meios de produção da propriedade privada faz com que o Estado seja dono de tudo e a partir do determinado ponto acaba o dinheiro começa a dividir a miséria esse modelo não serve para a gente quase que nós chegamos a esse modelo aqui e dentro da lógica de raciocínio do deputado Bosco que eu admiro por isso por representar bem a sua região e nós vamos vamos sim construir um país em que o professor seja muito bem remunerado muito bem remunerado porque ele merece merece sabem que eu sou aqui um eu seria até hipócrita se não repetisse respeito demais os professores mas não respeito aqueles que são doutrinadores não aqueles que são que ficam erotizando crianças em sala de aula pregando doutrina marxista não respeito não é professor que fica pedindo para vender merenda também não tem meu respeito não diretor não mas eu estou aqui para ajudar a construir o novo modelo econômico o novo modelo administrativo que privilegie o professor privilegie a gestão se o deputado Bosco acha que essa superintendência lá vai ajudar a fazer isso eu vou encaminhar junto com ele para votação favorável ao encaminhamento para que isso aconteça se o governo assim julgar conveniente então portanto em relação ao requerimento aqui do deputado Bosco requerimento 39 2019 o meu encaminhamento 3 2 1 sim muito obrigado obrigada deputado coronel Sandro para encaminhar deputado Bartô pois bem primeiramente queria pedir a presidente convidar a gente tem aqui um assessor de planejamento da secretaria de educação Gabriel Mendes gostaria de que fosse convidado a compor a mesa acho que ele pode agregar muito a nossa discussão pode fazer o convite você está encaminhando votação 10 minutos para o encaminhamento antes de encaminhar a votação gostaria de pedir a presidente para convidar o assessor de planejamento do estado de Minas Gerais na secretaria de educação que acredito que ele pode compor deputado faça o seu encaminhamento depois a mesa fará os procedimentos necessários seu tempo está indo ok deputado Bosco pedindo aqui que seja instaurado uma superintendência regional para que atenda a cidade de Araxá Campos Altos Platina Tapira Sacramento Santa Júlia Pedrinópolis e Perdizes Ibiá Medeiros Corrego Dantas e Tapiraí entendo que o deputado Bosco tenha todo o devido direito inclusive é um deputado que eu tenho um grande apreço aqui nessa casa e vejo com muita muita legitimidade seu pedido visto que ele defende aquela região específica porém a gente está em plena reforma administrativa que está para chegar para casa e dentro dela tenho certeza que contempla justamente a questão de quantas superintendências e quais elas devem ser estabelecidas nas suas devidas regiões sendo assim meu encaminhamento de voto será negativo com todo respeito ao deputado Bosco visto que como o próprio coronel Sandro falou o Estado é o principal entendedor do que pode e o que não pode ser feito para melhor organizar as superintendências e quais são as áreas de abrangência uma vez que ele já está se debruçando de uma reforma administrativa para se tornar o Estado cada vez mais eficiente e atender de forma eficaz cada região com certeza já está dando a devida atenção a cada ponto e isso inclui a própria questão das superintendências regionais sendo assim eu pelo fato de ser do Partido Novo e primar pela eficiência da utilização dos recursos estatais prefiro não encaminhar esse pedido visto que eu acho que vai ser redundante vai ser inócuo mas mesmo assim nós vamos ter que utilizar da casa utilizar do próprio enfim dos próprios meios para poder fazer chegar esse requerimento lá e que na prática já foi debatido pelo próprio projeto que vai fazer a própria reforma administrativa sendo assim meu encaminhamento vai nesse sentido e o que eu gostaria de aproveitar aqui e falar é respeito de como são as superintendentes são 47 superintendentes atualmente o estado tem uma região bem ampla realmente e muitos desses superintendentes atualmente é claro que não estou falando de todos como o coronel Sandro falou bem claro aqueles que fazem o devido serviço tem o nosso apoio contem com a gente que a gente está aqui para defender vocês e o interesse da população mas aqueles que realmente se utilizam para outros fins pois chegam até a nós constantemente vários indícios de irregularidade assim como a gravação que eu recebi aqui também é um indício de irregularidade praticados muitos por esse superintendente que são cargos comissionados são cargos de confianças e colocados muitas vezes pelo interesse político daquele que está à frente do executivo sendo assim eu acho que a atenção especial para que se criar mais uma superintendência não vejo tanto o porquê e deixo a critério do próprio executivo entender melhor qual que seria a devida formatação vou também conversar um pouco com o deputado Bosco após claro que todos os requerimentos que estou votando contrariamente eu vou conversar posteriormente com os próprios deputados ontem foi um dia muito intenso aqui na casa não tive condições de fazer isso mas conversar com eles entender um pouco mais o porquê deles e às vezes até fazer com que se resolva de outra forma não por um apenas simples requerimento mas às vezes auxiliar na interlocução de criar reuniões assim como o próprio assessor de planejamento da Secretaria de Educação está aqui hoje na casa acho que vale a pena dar uma conversada com o deputado Bosco viu Gabriel muito bom ele está aí na casa hoje vale a pena conversar com ele para entender a demanda dele ouvir um pouco mas por requerimento eu não entendo que seja o melhor mas deixo aqui registrado mais uma vez a minha indignação com relação a como foi utilizado os cargos de superintendências nesse passado porque além dos indícios são chegados para a gente dossiês com várias posturas que não são e não serão admitidas assim como a venda de merenda e não adianta relativizar não adianta inventar que está deturpando e sim a gente não vai aturar eu vou fazer até questão aqui de colocar aqui um pouco da fala da gravação a gente tem um pouco de tempo para isso e as pessoas podem ver pelo tom e postura como que realmente a gente vai lutar contra isso e vamos sim derrubar um a um porque a verdade está com a gente e a gente não vai tolerar mais esse tipo de coisa sendo assim eu vou colocar só um pouco aqui da gravação acho que interessante para todo mundo entender porque educação deveria ser tratada com muito respeito e não apenas como bel instrumento para se fazer políticas partidárias só estou procurando um áudio aqui peço um minuto a todos enquanto isso enfim estou com um pouco de dificuldade de achar aqui mas eu aproveito porque o Betão comentou a respeito de que a gente usa nossos argumentos muito em cima de WhatsApp entender que realmente o WhatsApp é uma ferramenta que traz muito ao nosso conhecimento de questões que acontecem no dia a dia eu prioro aquelas pessoas que eu tenho mais que eu sei da responsabilidade perante as suas falas que eles colocam então eu dou mais atenção a estes e sempre procuro me basear em questão de fatos e dados que realmente transpareçam a realidade e quando há alguma dúvida eu sempre faço questão de checar com pessoas sobre aquela questão então fica aqui um pouco do áudio e aí a gente nós estamos fazendo um encontro gerencial nós estamos repassando o que foi passado uma videoconferência para nós nós estamos repassando o que foi passado mas não adianta falar que a secretaria vai mandar nada para o escrito vai falar assim fica autorizada as vendinhas do Estado não nós estamos dando o caminho das pedras nós estamos morrendo atenção aqui ela falou que não adianta falar que vai passar para o escrito mas que fica orientação com o caminho das pedras gente quem não achar que não deve fazer que vai ter problema não faça eu estou falando para aquelas pessoas que são ousadas que querem fazer que querem o melhor para a escola quem não tem quem tem medo não faça ninguém está obrigando ninguém perder vereda em escola não não é isso e ninguém vai dar nada por escrito nós estamos orientando vamos mandar orientação a Clarice vai mandar porque gente ano político tudo é do tipo para detonar com o governo tudo é do tipo Alexandre vem Alexandre ligou desorientado e Darlene não tem dinheiro para comprar a casa essa semana tem um festival aqui na escola eu posso vender pode pode o colegiado dela lá quase mata ela pois é e Darlene é isso que eu quero você não chegou onde eu mas aí na hora que der acabou deputada obrigada ok vou encaminhar esse áudio depois para o Ministério Público e que sejam tratadas devidas as averiguações pois é apenas um áudio mostrando indícios então o requerimento 39 nós estamos encaminhando votação em votação o requerimento 39 19 vocês dois já fizeram o encaminhamento de votação nós estamos encaminhando será concedida a ordem assim que nós terminarmos outro assunto pela ordem em votação o requerimento 39 de 2019 os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado com um voto contrário do deputado Bartô requerimento 59 uma questão de ordem presidente pode aguardar pode aguardar requerimento requerimento 39 minha questão de ordem tem um requerimento de adiamento da votação deste requerimento 59 do deputado coronel sando e há também o requerimento de votação nominal para encaminhar votação nominal do requerimento para votação nominal que adia a votação do requerimento 59 de 2019 para encaminhar deputado coronel sando senhora presidente prezados deputados caros convidados estou fazendo o encaminhamento para que haja votação nominal do adiamento do requerimento 59 de 2019 antes porém eu quero deixar registrado aqui no meu encaminhamento que eu fiz uma solicitação de questão de ordem que ainda não foi atendida é uma questão regimental a presidente não atendeu eu vejo aqui que o requerimento 59 está na mesma linha de todos os outros apresentado pela deputada Beatriz Serqueira como eu disse ela deve conhecer bem a unidade para estar fazendo essa proposição secretaria de estado e educação pedido de providência para manutenção da unidade 2 da escola estadual governador Milton Campos estadual central e recebimento de matrículas que não sejam de tempo integral conforme a previsão legal como eu disse aqui no início da minha fala gente educação é muito importante importante demais e lamentavelmente foi relegado a um a um plano que eu não sei nem como mencionar porque o governo que esteve aí nos últimos 13 anos apresenta como mérito o fato de ter triplicado o investimento na educação alardeia isso aí a todos os cantos o nosso governo fala duplicou não, mas na verdade não é só duplicou não triplicou e aí nós vamos lá buscar os resultados dos nossos alunos pífios nenhum resultado estudante brasileiro não sabe fazer uma singela operação matemática tem dificuldade não sabe interpretar o texto aí eu me pergunto se teve um investimento e investimento ainda em lugares errados porque deveria ter feito esse investimento para melhorar a remuneração dos professores não fez e fica aí conversando fiado falando que é que foi a pátria educadora eu me lembro disso eu até arrepio me dá urticária quando eu lembro da disfarçatez da presidenta isso não consegue encadear uma frase com um raciocínio lógico falando que ia criar a pátria educadora no Brasil então essas aberrações da esquerda igual essa senhora Dilma Rousseff de triste e lamentável lembrança e lambança nos deixa indignados com a educação não sou indignado com o professor com os doutrinadores sim mas é quem tem que fazer o planejamento estratégico as escolhas tentando empurrar temas que não tem a ver com a educação que não preparam as pessoas os nossos alunos para enfrentar a difícil vida a difícil competição que tem no mercado por um emprego por uma ocupação e a gente tem que conviver ouvindo isso repetidas e repetidas vezes mas eu pergunto cadê o resultado o último relatório do PISA salvo engano Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2016 foi o que eu vi não sei se tem um de 2017 o Brasil salvo engano são lá 70 80 municípios países que são avaliados o Brasil ocupa lá uma das últimas posições no desempenho nossos alunos passam vergonha culpa desses governos de esquerda dos últimos tempos que priorizaram a doutrinação e não priorizaram o ensino sério não valorizaram o professor permitiram que alguns em vez de ensinar fizessem doutrinação em sala de aula erotização de crianças agora se insurgem com a recomendação de se cantar o hino nacional nas escolas aí vem todo mundo e abre a boca conversa fiado mas tocar a música de Pablo Vittal e esses fãs nojentos aí pode mas o hino nacional não e sabe o que causa espanto que a maioria dos esquerdistas eles não sabiam que quem alterou a lei 5.700 do início da década de 70 que trata dos símbolos brasileiros foi o vice-presidente do Molusco o senhor José Alencar já falecido e essa lei foi assinada na época por Fernando Haddad aí fica todo mundo caladinho caladinho não foi governo de direita que tornou obrigatória a canção execução e canção do hino nacional nas escolas uma vez por semana não foi o governo do criminoso Luiz Inácio Lula da Silva talvez talvez isso aí faça a redenção dele por alguma coisa na época estava em exercício José de Alencar e o ministro da educação que para mim ele foi um ministro da deseducação é eu acho que até nesse momento eu acho que eles deviam estar até possuídos por uma entidade do bem e aí assinar essa lei sabe e agora vem o nosso ministro da educação com toda a honradez e a firmeza de propósitos que ele tem eles pedem uma orientação recomendação singela às escolas o que que se quer ó gente eu cresci na minha escola lá escola Levino Valadares da Fonseca era o grupo escolar a gente chamava de Chico Latão porque tinha uma era uma escola de lata eu não sei se os antigos aí chegaram a ver ou estudaram nessa escola desse modelo fazia um calor de ar arrebentava a gente estava lá firme a professora ensinando para a gente as coisas boas de bons costumes para respeitar as pessoas respeitar as autoridades dentre dentre vários outros valores aí lá nós cantávamos o hino nacional tinha bandeira na frente pergunto que mal há nisso mas é porque a esquerda talvez que é lá que se cante é algum hino da esquerda internacional de partido comunista ou sei lá o que que seja não pode nem empunhar a bandeira do Brasil verde e amarelo então gente eu vou concluir aqui o meu encaminhamento para a votação nominal do requerimento apresentado pela deputada presidente Beatriz Serqueira porque eu acho que em relação às proposições aqui a gente tem que declarar e mostrar porque que a gente está fazendo em relação a deputada eu faço questão de nominalmente me posicionar em relação às propostas dela muito obrigado para encaminhar deputado Bartô pois bem estamos aqui mais uma vez se trata de de um pedido para vocês a votação nominal vou aproveitar o gancho aqui do coronel Sandro e comentar um pouco aí realmente porque essa questão do hino também mexeu muito comigo me senti emocionada ao ver crianças cantando o hino nacional de novo e impressionante como que nós brasileiros tivemos que esperar tanto tempo para poder ver uma questão que deveria ser natural e comum a gente prezar pela pátria idolatar a pátria e lutar pela pátria não à toa no quem tá não à toa é manter em minha casa há mais de três anos três bandeiras brasileiras na janela justamente para poder trazer aos meus vizinhos que saibam que ali tem um brasileiro que luta pelo país e inspirar outros a cada vez mais ter orgulho do nosso país que nosso país merece orgulho apesar do que fizeram nesse país nos últimos anos merece orgulho tem um povo que luta um povo bravo e que nós vamos continuar lutando então deixo aqui também meu 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 registro de grande satisfação de ver crianças cantando o hino nacional claro que a gente não pode aceitar a questão do Bolsonaro ter colocado do lema dele também nas escolas acho que isso não vem ao caso é como eu disse escolas tem que ser utilizadas para poder ensinar crianças e não catequizar elas para algum partido A ou B e dentro disso que eu demonstro tão claramente aí agora para o pessoal da esquerda como é ruim ter um planejamento central onde um MEC tudo pode sobre as escolas porque enquanto estavam bons para eles eles adoravam agora que está no outro lado da moeda vem a parte complicada e por isso que nós devemos tanto diminuir o poder do Estado para mim o Estado deveria diminuir sua influência do que deveria ser ensinado nas escolas deixando a critério de cada escola ensinar o que bem entende e assim sendo os próprios pais escolherem aqueles modelos que mais lhe que geram satisfação em colocar seus filhos mas muito me deixou consternado ver o mimimi em torno de crianças cantarem o hino nacional e daí demonstra o tão errado está nossa educação nesses últimos anos e que aqui pelo menos o Estado de Minas Gerais terá com certeza eu e o Sandro para poder lutar contra isso ainda não conheço tão bem o posicionamento do senhor professor pleito então mas acredito que a gente possa encaminhar junto aqui pelo menos grandes diálogos né mas enfim sendo sendo assim fica claro que tal 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 momento de frustração daqueles que são contra o hino nacional nas escolas demonstra o que eles sentem pela nossa pátria também são pessoas que falam muito sobre ah estão roubando nosso lucro estão roubando nosso dinheiro que o internacional não pode investir aqui mas são pessoas que defendem arduamente que nosso dinheiro vai para ditaduras fora do Brasil sem nenhum tratado de transparência sem saber como foi utilizado aquele dinheiro e que retornam para as mesmas empreiteiras ligadas a tantos escândalos junto ao ex-presidente né devidamente preso sendo assim fica aqui registrado é a minha solidariedade que seja cada vez mais enfatizado não só nas escolas mas a todos os brasileiros que estejam aqui estejam sim levando para os seus filhos para as pessoas ao seu redor o orgulho a nação o orgulho a nossa bandeira e o orgulho a nosso hino para que a gente não esqueça de que a gente deve lutar por ele o tempo todo pois interesses escusos interesses partidários interesses de poder deturpar um tanto nossa nação e agora com essa retomada do hino nas escolas deixa claro que a inversão da inversão de valores começou então conte com a gente para isso voltando a situação aqui do voto nominal hoje mesmo já teve uma má interpretação do voto porque quando ela comentou permaneçam como estava eu fiz um movimento aqui que eu mexi não foi devidamente atentado foi registrado teve que voltar atrás poder registrar o devido voto e então insisto que é cotidiano essas deturpações do que a gente fala do que a gente demonstra e sendo assim a necessidade da gente estar aqui declarando nominalmente um a um o que acha para ficar bem claro e não haja deturpações que é o modo operandis bem comum que a gente já constatou aqui na casa nessa audiência e em outras e por isso a gente sempre está aqui pedindo para que sejam votações nominais assim a gente consegue debater com mais tranquilidade os temas poder decorrer sobre o tempo regimental que nos é cabido ainda tem quatro minutos e pretendo utilizar os quatro minutos mais uma vez para quem chegou agora não sei quem estava aqui antes deixo claro que vamos utilizar todo o tempo regimental que está ao nosso dispor visto a má vontade constatada aqui na última reunião e que não quer trabalhar pró-produção e sim pró-embate e e aqui a gente demonstra né que medo de embate a gente não tem não e que nós estamos prontos o ideal e por isso eu te peço desculpa novamente Cleiton eu sei sua consternação que está acontecendo mas não podemos deixar que esse comportamento de embate seja repercutido na casa e a gente ao extrapolar essa situação aqui hoje que vai repercutir sim que sempre repercute não sei o tão a par que vocês estão dentro da questão da assembleia mas tudo que acontece na casa todos os deputados comentam todos os deputados comentam falou-se aqui em questão de estou discutindo fofocas né então eu queria até esclarecimentos porque quando chega um líder de bloco a me comunicar a me chamar no canto e me chamar minha atenção eu acho que isso não é fofoca não fofoca seria a gente ouvir um aqui outro ali comentando por nossas costas um aqui ou um ali chegando a boca pequena agora quando um líder de bloco fala que a presidente de uma comissão veio até o presidente da assembleia reclamar da minha conduta imputando uma calúnia porque ameaça é crime viu Beatriz ameaça é crime e isso é uma calúnia falar que o outro está te ameaçando então a gente só pode fazer o que o regimento permite a gente fazer demonstrar a nossa insatisfação e até aqui eu quero até abrir uma nova uma nova discussão porque olha só gente a gente só votou dois requerimentos são 15 são 15 votamos três requerimentos são 15 e a gente ainda vai demorar muito para poder votar o próximo a gente nem entrou na votação dele a gente entrou na pré-votação dele então eu acho que vale a pena a gente até refletir sobre o regimento interno da assembleia porque hoje ele está a nosso favor não é Sandro hoje ele está a nosso favor nós estamos aqui utilizando o regimento para poder forçar um ponto onde a gente quer produtividade nessa comissão e uma vez que a presidente entender que para a comissão ter produtividade devemos contar com a boa vontade de todos aqui em coexistir com ideologias diferentes e que o embate só gera mais embate a má postura só gera mais má posturas e infelizmente é aquilo que eu comentei se a gente for seguir o regulamento a gente pode seguir o regulamento está lá dez minutos para poder falar a cada votação a cada requerimento a gente pode fazer vários requerimentos aqui um atrás do outro o que vamos fazer e demonstrar que não terá boa vontade do lado daqui até o momento que se demonstrar a boa vontade do lado de lá e triste e falo isso com tristeza acho que nem é para palma não porque eu falo isso com tristeza isso daqui é um comportamento que toda hora eu peço desculpa para o público peço desculpa para o deputado Clayton peço desculpa para o Betão ele não está aqui mas peço desculpa para o Betão também que também demonstrou muita boa vontade mas é com tristeza de que temos que fazer aqui um movimento para poder demonstrar nossa indignação com a postura do presidente dessa comissão sendo assim fica aqui mais uma vez o pedido para a gente suspender a comissão e conversar nós cinco numa sala fechada e acertar entre a gente como que vai ser a postura nossa daqui para a frente pois quem sai perdendo é o Estado e aqui deputada Beatriz estou por fazer um trabalho muito sério e contava com isso da sua parte também obrigado obrigada professor Bartô regimentalmente os trabalhos da comissão estão suspensos por tempo indeterminado pela ordem presidente pela ordem presidente pela ordem presidente por quatro anos o que eu estou acompanhando nesta manhã devo dizer que nunca vi eu quero sem citar nomes mas eu quero manifestar sim minha indignação estou acompanhando com milhares de professoras diretoras que estão acompanhando pela TV estou à busca de aprovação de dois requerimentos pedindo providências do governo do Estado providências não tem polêmica nos requerimentos não temos divergências diretores que vieram do Estado todo acompanhando para aprovar seria o primeiro passo para merecer o crédito a confiança desta comissão e saio com toda sinceridade o ofendido porque semana passada o nosso requerimento pronto para votar foi interrompida a votação em favor do que? de um requerimento de uma providência ser requerida ao governador do Estado em favor das diretoras de escola que o momento é agora estamos iniciando o ano temos outro requerimento também para pedir uma visita técnica a secretaria da educação onde eu já estive lá coronel a secretaria está pronta para nos receber receber a comissão juntamente inclusive com os diretores para discutir inclusive direitos que são deles e delas agora eu estou aqui com maior paciência do mundo desde nove e meia da manhã não para encaminhar requerimento que eu não posso encaminhar para demonstrar a vossas excelências que a nossa educação precisa do apoio dos senhores e da senhora para aprovação desse requerimento dois requerimentos estou indo embora sem nenhuma solução por suspensão de trabalhos eu lamento muito de ouvir tudo aquilo que hoje foi presenciado mas devo dizer a todos esta comissão tem uma responsabilidade muito séria com a educação com o povo mineiro e com o parlamento nosso tenho a honra de presidir a comissão de construção e justiça temos mil duzentos e cinquenta proposições em andamento e todas já fizemos um esforço concentrado estamos com certeza iniciando um grande trabalho de votação de matérias pela constitucionalidade legalidade juridicidade projetos importantíssimos de parlamentares de governo que com certeza estarão aqui para apreciar também o parecer de vossas excelências o parlamento é isto nós temos que mediar conflitos nós temos que saber momentos de conflitos mas nós temos também mediar as convergências que nós temos essa responsabilidade eu confesso com toda sinceridade e quero pedir desculpas a todas as diretoras diretores de Minas Gerais que estavam aguardando este momento importante de aprovar sequer não é nem aumento não um requerimento para ser encaminhado à secretaria de governo pedindo uma atenção em fase remuneratória pedindo uma audiência pública uma visita técnica aliás para quem não tem tanto conhecimento essa bandeira deputada Beatriz sabe perfeitamente eu impunho há muitos anos coronel sou professor minha mãe diretora de escola aposentada falecida e há muito tempo estamos trabalhando nesta pauta no ano passado nós tivemos inclusive no dia 17 de novembro de 2017 levando essa reivindicação à secretaria de estado e não obtivemos êxito e eu não voltei mais à tônica ao governo passado estamos novamente agora buscando ao governo para que possa ter acima de tudo essa compreensão do qual entendemos ser de direito das diretoras e vice-diretoras então eu acato eu não sou membro da comissão mas saio dessa comissão com toda a sinceridade muito triste num momento tão importante na construção de proposições em que nós precisamos ter esse compromisso com a educação com as diretoras com as vice-diretoras com a educação desse país os meus dois requerimentos ainda vão continuar engavetados aí sem nenhuma atenção sem nenhum respeito de sequer aprovação então quero com todo respeito eu acato a decisão de suspensão vejo que nós não teremos oportunidade para discutir o parlamento é isso mesmo mas eu quero aproveitando a palavra do deputado Bartô para que a gente se reencontre precisamos reencontrar eu quero se necessário for como este presidente eu estou disposto a tentar unir inclusive os ânimos para que possam fazer matérias propositivas a pauta é grande a CCJ está desaguando projetos para os senhores aqui quando chegar teremos 100 200 projetos de interesse do povo da educação então temos aqui sete requerimentos com meu oito nove não conseguimos avançar a pauta desde nove e meia da manhã então quero respeitosamente entendo o posicionamento de cada dos senhores é um mecanismo parlamentar é uma obstrução que está sendo feita do qual realmente é legítima é legal mas eu faço essa reflexão as diretores estão aguardando como tantas matérias importantes aguardando aí um posicionamento uma visita técnica eu quero que vossas excelências me acompanhem a secretaria com os diretores para buscar inclusive soluções um momento importante que o governo Zema com certeza quer ouvir sugestões a secretária quer desejar também manifestar o que pensa mas então eu quero manifestar com todo respeito eu estou saindo daqui muito triste porque semana passada exatamente meu requerimento não foi aprovado todas as diretoras do governo está contra nós não está contra é um requerimento que estamos requerendo direitos aí muito bem encaminhado e agora eu estou indo embora depois de três horas aqui nem sequer sendo citado então aqui fica uma satisfação que eu faço muita questão que todos os diretores diretoras do estado de Minas Gerais tenham ciência que ainda não conseguimos não foi dessa vez aprovação dos requerimentos me respeitem e eu quero cima de tudo agradecer a paciência que os senhores tiveram aqui me ouvindo estarei inteiramente na comissão de Constituição e Justiça à disposição de vossa excelência mas aqui fica acima de tudo a minha fala com muito respeito sem ofensa sem nada mas esta comissão para encerrar é uma das mais importantes do parlamento mineiro então prezem respeitem na construção de leis importantes que tanto nós precisamos como educadores que vossas excelências são muito obrigado obrigada pela ordem senhora presidente agradeço deputado a sua presença na semana passada quando nós fizemos a convocação de uma reunião extraordinária o objetivo era que nós pudéssemos dar celeridade porque naquela oportunidade nós tínhamos cerca de 15 requerimentos e o requerimento do senhor eu já conheço o conteúdo é o número um requerimento zero um era o primeiro que estaria em discussão e em votação não foi possível nenhum requerimento foi votado naquela oportunidade eu me abstive de fazer qualquer comentário sobre as falas feitas sobre a minha conduta porque a questão será resolvida pela comissão de ética dessa casa hoje tinham 15 requerimentos antes da terceira fase que estariam e as proposições sobre a audiência pública nós do nosso bloco optamos por não fazer a obstrução de absolutamente nenhum mas o senhor compreende que eu como presidenta tenho que respeitar a opção dos blocos que compõem essa comissão pela obstrução que tem o direito de utilizar todos os instrumentos previstos regimentalmente para para fazer o trabalho aqui na comissão nós gastamos quase três horas de reunião e conseguimos aprovar três requerimentos o que eu posso te dizer deputado é que da nossa parte como presidência nós teremos muita paciência nós teremos a paciência o respeito aos parlamentares que querem fazer a obstrução cada requerimento aqui foi quase uma hora de debate porque existem instrumentos para isso que devem ser respeitados mas que nós teremos aqui a paciência para que todos aqueles requerimentos que tenham que ser discutidos sejam e o compromisso se as pessoas pegarem a pauta de hoje vai observar que os requerimentos de diferentes partidos diferentes blocos deputados diversos estão todos aqui que são os requerimentos que são encaminhados à mesa diretora que por sua vez encaminham a nossa comissão e após ainda os requerimentos da terceira fase as proposições que são da terceira fase que foi por onde nós começamos na semana passada mas nós teremos a paciência necessária para pautar todos os requerimentos respeitando o regimento e o direito de cada um fazer de cada bloco ou partido fazer a obstrução que julgar necessária mas que nós teremos a paciência e quantas reuniões forem necessárias para que nós possamos fazer os debates necessários agradeço muito o senhor ter vindo e nós vamos tentando trazer todas as demandas fazer a votação eu vou suspender a reunião por tempo pela ordem senhora presidente antes da suspensão suspensa tudo por tempo ? Obrigado.